Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um militar reformado foi preso em flagrante por receptação qualificada, porte legal de armas e outros crimes. Com ele a polícia encontrou ouro, televisores e arma de uso restrito das Forças Armadas. Raimundo Alves Feitosa, de 65 anos, é militar reformado da Marinha. Ele foi preso em flagrante na madrugada de hoje, na casa onde morava, no Beco do Macedo, zona sul da capital. No local, a polícia encontrou 310 gramas de ouro, 23 televisores, 8 condicionadores de ar, 20 munições de calibre .38, além de uma arma sinalizadora, de uso restrito das Forças Armadas. Chegamos em possíveis endereços na área da Nossa Senhora das Grazes. E havia uma residência que nos chamava a atenção por haver várias caixas de televisores, né? E a carga era de televisores. Então, houve o nosso ingresso até o referido local. E constatamos que uma das televisões que estava emitindo o sinal de GPS. E dessa forma foi dado a foto de prisão de favor do Nacional Raimundo. A polícia conseguiu chegar até o suspeito depois de receber denúncia de representantes de uma empresa especializada em monitoramento de cargas em São Paulo, que informava o furto de produtos eletrônicos aqui em Manaus há cerca de duas semanas. Todo esse material teria como destino a cidade do Rio de Janeiro. Raimundo vai responder por receptação qualificada, porte de arma de fogo de uso restrito, posse de munição de uso permitido e crime contra a ordem econômica. Ele foi transferido para uma unidade da Marinha e deve passar por uma audiência de custódia. A polícia investiga a morte de um menino de 10 anos na capital. Ele teria morrido enforcado. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. Fred? Calomelo de Olívio, de 10 anos, deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, na Zona Leste, na última terça-feira pela manhã, com parada cardíaca. Segundo a polícia, ele estava brincando com o irmão de 5 anos em casa, em uma rede, quando se enforcou. A criança menor chegou a correr e contar para a mãe o que estava acontecendo. Ela estava na casa da avó paterna, que fica próxima à residência deles. Mas achou que tudo não passava de uma brincadeira. Quando correu para ver o que de fato estava acontecendo, já se deparou com o filho desacordado. A gente está enxergando aí, infelizmente, uma fatalidade. Há indícios de abandono de incapaz com resultado morte. E apesar de a gente respeitar esse momento da família, a gente teve que instaurar esse procedimento para apurar aí o que realmente aconteceu. E precisa instaurar o procedimento e remeter à justiça estadual no prazo legal. Aqui na delegacia, a avó paterna disse que a brincadeira das crianças na rede era comum e que a mãe está muito triste com tudo o que aconteceu. Eu volto com você ao estúdio. A Arsan, agência que fiscaliza os serviços públicos no estado, cancelou mais de mil contas de água na zona leste de Manaus. Muitos moradores tinham dívidas sem ter acesso aos serviços. A agência reuniu com a concessionária e começou a regularizar o abastecimento. Quem quiser relatar outros problemas como esses, pode ir aos postos da ouvidoria, no parque, na Galeria dos Remédios, no centro, no São José ou no parque do Shopping Sumauma, na Zona Norte. O telefone para outras informações é o 0800 280 85 85. A capital continua em alerta para um surto de zika, dengue e febre chikungunya. Mas o número de casos tem diminuído. Hoje foi o dia D de combate ao mosquito em Manaus. A dona de casa, Maria Clara, teve dengue há oito anos. Segundo ela, a casa onde mora com a família sempre foi bem cuidada. Já os vizinhos não se preveniam tanto assim. Você chega até hoje na minha casa, é tudo limpinho, é tudo calçada, mas só que meus vizinhos, tanto um do lado como do outro, é maior imundícia, é maior porcaria. O dia D de combate ao Aedes aegypti começou a alertar a população da capital e do interior sobre a importância de combater o mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O Aedes, ele é doméstico, ele vive conosco, dentro da nossa casa. Então, é muito importante a adesão da população, a corresponsabilidade com a sua saúde. O período mais crítico de infestação do mosquito é entre os meses de janeiro a março, época de chuva. Mas o alerta serve para o ano inteiro. Preciso mobilizar toda a população, toda a comunidade, para que a gente enfrente novamente o risco de ocorrência dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A dengue teve uma diminuição de 48%, a zika reduziu 89% e a chikungunya 43%. Mas, apesar dos números positivos, nove bairros em Manaus preocupam. Nós estamos agora vivenciando o período mais propício de reprodução desse mosquito, que é o período de chuvas, e vamos intensificar até final de maio. A melhor forma de se evitar é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor. Começa amanhã a 16ª edição do espetáculo Um Sonho de Natal. O evento já faz parte do calendário cultural do Amazonas e retrata a história do nascimento de Jesus. Nessa quarta-feira foi realizado o último ensaio. Na plateia, uma multidão e muitos aplausos. E olha que era apenas um ensaio. Por que a senhora se adiantou? Não aguentou esperar? Não, não aguentei não, porque a minha princesa vai estar ali no palco e eu vim ver. Mas quando se trata do espetáculo Um Sonho de Natal, é sempre tudo muito exagerado. O evento ficou conhecido aqui na capital pela grandiosidade. São mais de 1.500 atores dividindo espaço no palco durante uma hora e meia de apresentação. A peça conta a história do nascimento de Jesus por meio de várias atividades artísticas. A gente trabalha isso o ano inteiro. Quando as pessoas vêm, é uma alegria para o nosso coração, porque a gente tem tanto trabalho. Todos os anos, o espetáculo relembra a história do nascimento de Jesus de um jeito diferente. No ano passado, o tema foi a Floresta Encantada. Mas esse ano, os produtores resolveram ir mais longe. Atravessaram o Oceano Atlântico e pararam no continente africano. Nós estamos fazendo um sonho, levando as pessoas até esse continente, se sentirem fazendo safári. E ali, os anjos vão se transformar em animais e vão contar a história do Natal a todos os nossos espectadores. Ao todo, vão ser 18 dias de espetáculo. Durante a semana, apenas uma sessão por dia a partir das 8 horas da noite. E no dia 23 e 25, que é um dia que vem mais gente, nós vamos ter três sessões. Às 15 horas, às 17h30 e às 20 horas. A estreia é amanhã e a entrada é gratuita. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A estreia é amanhã e a entrada é gratuita.